E aí, galera! Estamos aqui para agradecer a todos vocês que vieram do Rise Up TV. Obrigada, gente! Sejam bem-vindos! E que é claro, agradecer a ser nosso amigo chamado Luigi, do canal Rise Up TV. E estamos aqui também para indicá-lo. Sim, ele tem um canal super legal. Muito top! E o canal é o Rise Up TV. Está aqui o link para vocês clicarem e também estará aí no primeiro link na descrição do vídeo. Ele mora na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Ele mostra a vida dele e o dia-a-dia dele. E ele também trabalha em uma emissora mexicana. Baby, ele também é casado com uma americana. Ele também mostra vários rolês, várias viagens que ele vai fazer. Tanto que agora no último vídeo ele falou que vai para o Havaí Baby, podemos ir também? Não Ele está aí quase chegando a 5 mil inscritos, vamos ajudar ele E falam que vieram do Casal América Vamos para onde agora? Vamos para o vídeo Simbora! Salve rapaziada, estamos onde hoje Baby? Estamos sabendo de consignação A Barbie disse que é aqui em Nashville, não entende assim? Sim É a maior É uma das maiores Se liga só no tamanho O que é bem diferente sobre essa venda É que tem duas semanas de venda Na primeira semana eles vendem tudo o que tem a ver com crianças Roupas infantis, camas de bebê Tudo o que tem a ver com crianças E na segunda semana eles vendem tudo o que tem a ver com adultos Móveis, roupas de adultos E arte e tudo mais Então nós estamos aqui para ver a segunda venda E tudo nas etiquetas que não tiveram o ND É 50% off Uma coisa que fica claro é que Coisas usadas, né? São coisas menos gastas do que as coisas de segunda mão No Goodwill ou outras lojas daquele tipo São usadas, mas em estado melhor Aqui ó, tênis da Nike Se liga só, galera Um tênisinho desse aqui por 5 dólares, ó Porque ele não tem ND, né? Então tá 10 dólares Pega, 10 dólares no tênis da Nike 5 na verdade, né? 5, sim, sim Se você tentar olhar as coisas com pressa Você vai acabar comprando coisas gastas e que não valem a pena Exato Eu acho que compensa muito mais você comprar roupa, na verdade Roupa, sapato Depende, depende Eu acho que a Bia achou algo que interessa a ela Quanto, bebê? 8 E qual que é a marca? Esse é a S É muito, 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 muito confortável Entendi Vamos ver se ela vai levar Vamos ver Uma calça, tá? Da Hollister Olha aí, ó 3 dólares Por Tá 6, né? Mas como não tem um ND nem nada Uhum Vai ficar quanto? 3 dólares Incrível Incrível Hollister por 3 dólares E ótimo estado Sim Por isso que eu falo Aqui compensa muito mais você comprar roupas Nunca vi umas feiras dessas no Brasil Que vendem, assim, esse tipo de roupa Eu conheço uma moça brasileira Que disse pra mim Que tem essas feiras Pelo menos em cidades grandes Em Santos eu nunca vi Eu morava em Santos, pra quem não sabe Então lá eu quase não via nada disso Galera, estamos aqui, ó A Abbi já pegou algumas coisas Não sabe se vai levar tudo, né? Eu vi algumas coisas ali No setor dos homens E sei lá Também se eu vou levar Eu acho que ela agora virou milionária Que é tudo Né? Não Que é tudo Sim Tá louca? Podemos? E vai por onde em casa? É só te botar pra fora E aí vai ter espaço E eu coloco tudo no quarto Gente Eu encontrei uma bolsa aqui Da marca Ju Eu não sei como Deve ser assim E o inglês é Ju E é uma marca super conhecida aqui Aqui, ó Tem um sistema de segurança, galera Se caso você tirar, né? Aham Coisas assim mais importantes Tem essa paradinha E parece que essa bolsa Nunca foi usada E 50 dólares, galera E compensa, compensa Ela provavelmente na loja vai estar quanto? Os 200? 300? Sei lá Talvez Nova, né? É o que? Nunca usada Ah, então ela nunca foi usada mesmo Essa bolsa também é de uma marca conhecida Pelo menos aqui A marca se chama de Guess Não, galera Ok E tá por? 11 Essa marca não é uma marca tão cara Na verdade não está 11 Ah, sim 5,50 É verdade Uma bolsa da Guess por 5,50 e novinha Tá aí uma coisa que eu acho desnecessária E uma coisa estranha As pessoas vendem até troféu, galera Por um dólar Tá dois, mas um, né? Como assim? Troféu Um fogãozão Acredito que é aquele fogão mais pra você Pra empresa, né? Ó Por mil dólares E não tem promoção Não tá na promoção Porque tem um ND ali, tá vendo? Bom A gente tava ali sentando um pouquinho A gente até falou no Snapchat, né, gordinha? Uhum E o que aconteceu? Com esses pulsos É assim, galera Vendas de consignação Os donos desses produtos Que deixam aqui vendendo Deixam suas regras, certo? Sim, exatamente E certos produtos Você não pode experimentar Exato Não é igual uma loja Que tudo é Tudo é da loja Não é assim Exato E é por isso que Essas roupas você nem vai experimentar, né? Uhum Não podemos Não pode experimentar roupas aqui, galera Uhum Você tem que olhar o tamanho Serviu, leva Uhum Né? Sim Você tá indo aonde agora? Ahm Eu tenho água no joelho Então vai tirar Uhum Saímos agora aqui do local Da feira de consignação Uhum E Comprou algumas coisas Mas vamos Falar depois Quando chegar em casa, né? Ok Agora a gente tá Indo comer nos brasileiros Uhum Lá no café mineiro Isso é muito bom Que a gente tá com muita vontade De comer coisinhas de lá Uhum Muita vontade Tá com fome Então A gente vai comer Eu pedi o de sempre, galera Eu pedi Coxinha Pedi pão de queijo Você pediu Coxinha também, né? Coxinha de frango com fete Um kiwi E Um pão de queijo E ela vai tomar vitamina de açaí Uhum E eu pedi um caldo de cana Pra provar Ah, eu também pedi Ahm Pedi água Porque eu tô com sede A gente vai provar aqui Ela vai provar o açaí E o caldo de cana A gente vai mostrar pra vocês Isso é bom ou não Né? Uhum Eu vou provar um pouquinho E eu vou provar um pouquinho Do seu também Né? Sim, do seu Eu quero É, fome lá Uhum É a de vitamina de açaí Prova aí Falamos que não bebemos Mas, tipo, bebemos Bebemos água E o meu caldo de cana E o meu caldo de cana Vou provar Igualzinho do Brasil É bom? Muito Por licença Top Ela não curtiu O caldo de cana Vamos ver se ela gosta Agora do De açaí O caldo de cana Eu vou te beber Eu vou te beber Tudo É bom? Ela vai tomar tudo Muito bom Baby, eu tenho uma coisa pra te mostrar aqui Sabia? Ok Fica aí Você viu o que chegou aqui? Uma coisa Eu amo Eu amo Vamos comprar Este pote Não Tem batom Batom? Batom Eu preciso passar um pouquinho de batom Chegamos em casa Vamos lá A Abim comprou Esse sapatito Mostra lá pra eles Na câmera Sandalinhas, né? Aham Super Super Comfortáveis Dois vestidos, né? Você comprou? Sim, dois vestidos Esse aqui Um azul E branco E tem esse vestido também O rosinha Que ela comprou Né? Sim Nós compramos coisa Pra nossas caminhas de amor Ah, baby, pai Ai, não pode A gente não pode A gente dorme separado Exatamente Então Esse lençol, né? Aham E esse aqui também Ó Agora Mais um E o total disso Tudo que a Abim comprou Foi 25 dólares E 50 Dois vestidos Que está no Brasil A gente comprou mais algo As torradinhas Já mostrei Já mostrou as torradinhas Torradas Balas Ah E compramos isso aqui E compramos isso aqui Também, galera Façoca Essa caixinha aqui Foi 5,25 Digam pra todos nós Se valeu a pena Os preços do negócio Lá no Café Mineiro E tudo aquilo Que a gente mostrou No vídeo também Diga aí nos comentários O que vocês acharam Tá bom? Sim Tô louca Por paçoca Olha o cheiro Olha o cheiro O cheiro Sabe como é que você come Isso aqui? Come Não, eu não tenho Uma boca tão grande Eita, gordinha Domingão Começando Né? Tá com fome, né? A gente sempre Tá com fome Né? Sempre Eu tô com muita fome E hoje nós vamos comer Aqui no show Restaurante Mais ou menos Suriça Então, bora O que você vai comer, gordinha? Eu vou pedir Peixe frito Com batata frita E coleslaw Que é uma coisa Que comemos Aqui Não sei explicar Isso E eu e a Fran A gente vai comer no buffet Que é Tem frango Tem purê de batata Tem salada Tem tudo E você pode repetir A Abby não foi lá Não queria Ela quer comer algo diferente Não tem tudo Mas não tem bolinho Oh Não tem bolinho Oh, que gorda gigante Comi o paçoca Ontem Não tem bolinho Isso é a cara de fome Não é? Fome lá Fome Sim, muita E só com sono Também Novidade Oi Tudo bom? Chegou? Chegou sim Olha o tamanho Mais do que tu esperava Olha o tamanho do meu prato Seja 11 horas Por pessoa Befez Você pode pegar A vontade Ou talvez Se 10 E tá todo mundo Bebendo água Tá todo mundo Light Só que não Parece que alguém Comeu tudo Não? Falta uma coisinha O que? Sobemina Tem fruta Tem fruta lá Também no buffet Galera Eu não Tenho doce Ai, que tristeza Quanto que é um pedaço desse? Quatro dólares Comer? Quatro Vai comer? Tudo É, tudo Não, né? Baby Já acabou Acabou Acabou, baby Não pode Não pode Acabou, baby Acabou Acabou, baby Acabou, acabou Eu quero Acabou, baby Acabou Acabou Eita, friozinho Bom Hoje é o primeiro dia Pra ver Acerto E hoje Tá muito, muito frio Como assim? Tá muito estranho A... Como é que fala? O clima O clima, né? E... Tudo lá, galera Com bolo Tudo e tal Deu 32 dólares Aham Sem o bolo Daria menos de 30, né? É Mas será que eu sou chocolate, ó? Eu... Olha, tive que contar Exato Tem gente me olhando? Vamos dar uma dica pra eles Vamos Se você vai comer no restaurante solista Saiba Que duro Você vai capotar a tarde inteira Exato Sempre acontece com a gente Galera, já são 11 horas da noite A gente dormiu desde... Desde as... Eu dormi desde as 7 e meia Ela dormiu desde as 6 e pouco Eu acordei os 10 E é isso, gente A gente não fez nada domingo Nada mesmo Só comemos mesmo Só Então, galera Vai ficando mais um vídeo por aqui É isso Foi mal A gente não fez praticamente nada no domingo Desculpa Tamo junto Mistiado Tchau Tchau